E aí galera, tamo aqui com o Tiagão, grande goleiro montanha, que tá com esse desafio dos três pênaltis aí, sensacional. A gente tá convidando a galera pra participar, pra vir bater os pênaltis e trazer o alimento. O mais importante é trazer o alimento, contribuir com essa causa legal que o Rotary tá participando junto, dessa iniciativa sensacional, Pedrinho cinegrafista, Tiagão goleiro, show de bola. Olha, o dia D mesmo vai ser domingo, dia 18, né Tiago? Das nove ao meio-dia, quem já veio pode vir de novo, mas traga a doação e vai ter até um campeonato legal aí, vai ter premiação pelo Rotary e tudo mais, vai ser muito bacana, viu gente? Beleza? Domingão então, dia 18, das nove ao meio-dia, é o grande dia do desafio dos três pênaltis, beleza? Falou!